Gabi Martins fala sobre ficada com o José Loureto e ator negou, é outro caso desse, aí o ator negou, né, depois da cantora assumir, não entendi nada. Olha só, já assumiu, bugou! Bugou, mas eu vou explicar pra vocês, tá? Olha só, há uns dias atrás a Gabi Martins revelou aí que ficou com o Loureto, né, o José Loureto. E foram perguntar pra ele, pro ator, e ele falou que não, gente, ele desmentiu aí a Gabi publicamente. O José Loureto falou exatamente assim, não procede, não sei de onde tiraram isso, não rolou nada, estou trabalhando muito, nem tempo pra sair eu tenho. E depois disso, a Gabi saiu como mentirosa, coitada. Mas a Fábio Oliveira foi atrás da cantora, né, e ela se pronunciou mais uma vez sobre esse assunto. A Gabi falou que é mulher de verdade e que não tem por que mentir. Ela disse também que tanto ela quanto o Loureto são solteiros e que a vida segue. Ela se limitou aí a falar apenas isso, depois da atitude que o José Loureto teve, né? E foi só depois desse bafafá todo que ele confirmou depois a versão contada por ela, contada pela Gabi Martins. Ele confirmou? Ele confirmou depois. Pra não ficar chato pra ela. Pra não ficar chato, aham. Daí ele disse que realmente ficou com a Gabi há um tempo atrás, mas ele nem se lembrava quando foi. E ele reafirmou aí que é uma intimidade apenas dele e dela, mas que não deixaria a Gabi se passar por louca, né? Que foi o que aconteceu, por louca mentirosa. E que ele também não é um mentiroso. Negócio é o seguinte, faltou combinar. Faltou combinar. Faltou combinar. Cada um falou uma coisa, daí não. Vamos tentar consertar depois, né? Será que aquilo que o pessoal falava quando ela participou do BBB é verdade? O quê? Aquela fedinha. É verdade? Não sei, né? Porque teve um ranking na época de banhos, né? Ela, ela... Lá dentro, enfim, não sei. A Bitube. A Bitube ganhou de banhos não tomados. Ah, meu Deus. Mas o José falou que não e ela foi lá, afirmou que sim, tinha ficado com ele. E depois ele foi lá, não. Então, resumo da ópera. Resumo da ópera. Ficar. Ficaram. Na minha opinião é o seguinte, ela é biscoiteira porque ele tá fazendo sucesso na novela. E ele foi cavaleiro em afirmar que ia acontecer, porque senão ia ficar feio pra ela, tipo assim. É, também, também. Eu acho que ele teve uma hombridade. Você acha que ele foi um gentleman? Foi um gentleman. Mas tá bom. Não precisava, mas foi, né? Foi um lord, tá bom. Foi um lord ali com a Gabi. Agora a Gabi é biscoiteira. É, ela gosta, ela gosta de um biscoito, mas ele foi bem... Mas não sei, eu senti um pouco de ironia ali também. Ah, fiquei com ela, mas nem lembro quando. Tipo assim, ah, fiquei com ela, mas nem lembro se a gente for pegar a vida pregressa da Gabi com os namorados dela. Pelo amor de Deus, aí eu odeio do podre pra homem, gente. Difícil, né? Meu Deus. Júdi, você tem que dar um... Se fosse um galã, igual a Jason Guller, que tem um sobrenome maravilhoso, ou se fosse um band, pelo menos que é charmoso, mas cada cara é aquela pele. Júdi, eu acho que você vai ter que entrar em contato com a assessoria da Gabi e dar umas dicas amorosas pra ela. Eu também. Né? Eu acho. Qual a dica que você daria pra ela agora, já que você chamou ela de dedo puro? Vai. Olha, um homem que... Corta o dedo. O homem que está na vibe livre, seria bom pra você, é o Marcos Buais. Ah, o Buais que é o que acabou de ser... Aliás, é hoje. É hoje. É hoje, o dia do divórcio do Buais com a Vanessa Camargo. É hoje. Será que eles foram pro escritório? Gente, será que vai ser muito babado? Será que vai ter discussão nessa divisão de bens, de guarda de filho, né? Será que o Zezé foi junto? Será? Será que o Zezé foi junto com a Vanessa? Dá apoio moral pra filha? Amanhã tem show do Zezé aqui. É aqui em Curitiba, né? O Gabriel disse que vai perguntar pra ele, né, Sorrentino? Você vai perguntar pra ele amanhã é isso? Será? Será? Vamos ver. Dá uma de... É, se você tem comida na segunda-feira, acho melhor, não. Desentendido. Falou aí, Zezé, tudo bem? Vamos fazer uma entrevista com você, mas quero saber da Vanessa. As pessoas que talvez já passaram por isso, nesse momento, sabem que esse momento não é um momento fácil. Não, de forma alguma. A gente brinca aqui, mas não é. A gente tá falando aqui, porque são pessoas famosas, conhecidas, celebridades, mas assim, são seres humanos. Sim, calma. Independentemente do sentimento, da relação, do que aconteceu, né, é um momento que marca a vida das pessoas. Qualquer ruptura, né? Qualquer ruptura. De pouco ou bastante tempo, né, eles ficaram muitos anos casados, filhos, quando envolve filho também tem toda essa questão. Agora, a pior ruptura é quando a gente tem que ir do sindicato pra fazer uma alogação do contrato, é uma tristeza só. Pode se tá desempregado, entendeu? Outra tristeza, né, Rude? Não sei o que é pior. É muito triste. Ai, ai, mas esse é assunto pra depois. Vamos lá.